Hum, que ótima essa receita, hein? Beba, tem episódio novo hoje. Amor, quem olha assim, até parece que eles são esses anjinhos, né? Que paz, né? Ai, pois é. Lembra antigamente, quando a gente tinha aquela internet lenta? Um feriado assim, uma hora dessa, esses dois já estavam se matando. Mãe, sabe aquela série que você curte? Tipo, baixei a temporada inteirinha em 15 minutos. Qual que é o nome da outra? Ai, Tina, depois eu vejo isso, filha. Mamãe tem que terminar de mandar um monte de e-mail ainda. Hum, isso aqui é mulher conectada. Mais que conectada, filhota. Tem que ser mulher de fibra. Só assim, pra passar o feriadão em casa. Amor, olha lá, olha lá o Vitor. Deve estar subindo mais um vídeo pro canal dele. E aí, filhão? Tá com cara de youtuber, hein? Deve estar sim de seguidores. Cara, eu acabei de mandar o vídeo pro YouTube e já tenho, tipo, três curtidas. Irado. Família não conta, maninho. Vai zoando, vai. Daqui a pouco vão te parar na rua pedindo pra tirar uma selfie com a irmã do grande youtuber Vitão. Aí eu quero ver. Ai, bendita hora que eu conectei a gente com o mundo. Alguém tinha que deixar de ser limitado nessa casa. Opa! Opa! Agora eu tô mais vivo do que nunca. Sabe que hoje eu tava mandando um e-mail, ao mesmo tempo eu tava assistindo um programa de culinária enquanto que ele tava no celular, um notebook e você com a televisão ligada. E a velocidade estava incrível. Não é velocidade, meu amor. É ultra velocidade. Esqueceu? Olá, família querida. Vovó chegou. Olha todo mundo pra cá. Vou atualizar meu stories. Compartilhar. Adão desse 4G da Vivo. Rapidinha, né? O que? Internet? Não, amor. Sua mãe, né? Essa fofa. Quem é vivo sempre aparece. Na hora certa. Sagrinha querida. Ei! Zezé, vem pra cá. Senta aqui que vai começar o programa que eu quero assistir, por favor. Filha, vem. Vitão. Vem, filha. Que famosão. Não dá pra tirar isso do combo família, não? Também eu te amo. 9 curtidas e não é só família, tá bom? Uhul! Renata. Não dá pra tirar isso do combo família. 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 Não dá pra tirar isso. Obrigado.